Olá meninas, tudo bem? Mil desculpas se estiver fazendo bastante eco, se estiver fazendo algum barulhinho Tô gravando em um quarto vazio, então tá dando eco, eu sei que pode estar incomodando Mas foi a melhor forma que eu encontrei pra poder compartilhar com vocês os tons bem na real Os 24 tons de batom líquido mate da Ruby Rose Vocês estão me cobrando bastante, eu falei com vocês, peraí, deixa eu relaxar meus lábios Depois da resenha dos metálicos, que realmente esses batons são bem secos, são bem mate Então eu quis dar um tempo nos lábios pra poder encarar os 24 tons de uma vez só Então eu vou ser bem breve nesse vídeo com vocês Que eu não tenho muito o que falar, acredito que muitos de vocês já conheçam No vídeo dos batons líquido metálico, eu mostrei pra vocês a embalagem É praticamente a mesma, isso é a embalagem de gloss, com aplicador, com tudo que ajuda bastante a espalhar e aplicar o batom líquido mate A única diferença dessa embalagem para a embalagem líquido mate metálico É que no metálico tem várias estrelinhas, coisa que esse aqui não tem, não tem Então pra identificação é bem bacana prestar atenção nesse ponto São 24 tonalidades, eu não sei dizer pra vocês se a linha só contém 24 ou contém mais Porque no batom resenha que eu fiz com os batons embala Muita gente comentou que tinha cores diferentes, que eu não tinha mostrado algumas cores Mas nesses vídeos eu só mostro pra vocês as tonalidades que eu tenho em mãos, no caso que eu recebi da marca Então vamos lá conferir as 24 cores de batom líquido mate da Ruby Rose Muita gente comentou que é muito bom Então deixa a gente verzinhança com as fotos Até a самых compactos Eram Hira Eram Eram Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.